Isso aqui é o Gradeira Fone, modelo KM45, motor de 3 CVs, vou dar uma ligadinha nela para ver o funcionamento. Já está com o marulhinho aqui, provavelmente é a chavetinha de uma engrenagem solta. Aqui, nessas alavancas aqui, são para mudança de RPM, tanto a baixa como a alta, com a combinação aqui das cores. Aqui, desse lado, é a chave para ligar, aumento de velocidade, quando aumenta a velocidade, aquele barulho não para. Aí aqui dá a reversão, provavelmente é a chaveta mesmo aquele barulho, é só trocar a chavetinha. E aí, que o disparou? Já está? Já está. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A reversão. Tirando esse probleminha da chavetinha, da engrenagem, está funcionando perfeitamente.